Música 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 Galera, não sei se vocês estão sabendo Mas vou bloquear o WhatsApp Por 3 dias Nossa, que da hora Pode bloquear também Ninguém fala comigo mesmo Eu sou solitário Triste 3 dias Nossa Eu não posso acontecer isso Mas foi durando Não durou 2 dias não É disse que eu bloquei 2 dias Talvez dure 3 dias Nossa, que da hora É bom se bloquear só foi isso Dei para o mundo ficar Tão da vida Ninguém gosta Esse é muito massa Mas enquanto Música Pode bloquear o WhatsApp Pode bloquear o WhatsApp Tu não é ai Ninguém fala comigo mesmo Quando o WhatsApp Ficava de boa assim Normal assim Eu ficava olhando o WhatsApp Eu apertava no bloqueativo WhatsApp e ficava olhando Ninguém me chamava Ninguém Ligava para mim Mas agora Não vai fazer nenhuma diferença Mas isso é normal Normalzinho Só tinha o aplicativo do meu celular Por ter mesmo Ninguém fala comigo Tinha uns grupos lá que era Paradan Então Deixa Então Galera Se vocês estão Pronto Ou feliz Daí Fala aí Se vocês gostaram De ter bloqueado Não né Fala com a família O WhatsApp Mas eu sou solitário Então Eu sei Então Esse foi o vídeo dela É rapidinho Aqui só para deixar a vida Se vocês não sabiam Agora estou sabendo Já sabiam Sabe mais uma vez Sabe Aprimorando o conhecimento Então Esse aí galera Espero que vocês gostaram Grande abraço Grande beijo E se inscreva no canal Do meu Primo Que é Alex Marques Vou deixar aí na descrição O canal dele Ele disse que vai voltar com o canal É de Minecraft também E é isso Então Falou